Olá, tudo bem com vocês? Você sabe de onde vem a água que sai da sua torneira? Será que ela é boa para beber? Olha, hoje nós vamos falar um pouco sobre tratamento da água, tá bom? Então, é assim, olha, a água que sai da torneira da sua casa, ela vem da natureza. No caso aqui, olha, tá vendo o manancial aqui? Um rio, não é? Só que, de maneira geral, a água das lagoas, dos rios e represas, ela não é potável. É por isso que ela deve ser tratada antes de ser conduzida até nossas casas. Então, primeiramente, ela é captada dos mananciais, ok? Rios, grandes lagos, tal, né? Eles colocam um sistema de... faz como se fosse um murão de cimento, bem largo, né? Para não romper, né? Aí eles vêm, colocam num represamento para poder fazer o tratamento, não é? Nesse represamento aqui, aí é feito, no caso, ela é captada e levada para a estação de tratamento. Aqui, no caso, é uma estação de tratamento. E aí, essa água vem misturada com terra e outras impurezas, né? E na estação de tratamento, primeiro, a água é decantada. O que é de ser decantada? Ela é filtrada em tanques de areia e cascalho. E, por fim, a água é misturada com produtos à base de cloro, que serve para matar os micro-organismos. Mas esse decantamento, ele não acontece uma vez só, tá? Ele tem um filtro, depois novo filtro, e aí, depois, ele recebe produtos, né? Para matar os micro-organismos. E, ao sair da estação de tratamento, a água está pronta para ser consumida. Mas isso não quer dizer que você pode beber a água direto da torneira, correto? Então, ela passou. Aí, ela segue um caminho aqui, né? Ela vai por adutoras da represa, né? Da estação de tratamento. Ela segue por adutoras, que são canos grossos. Aí, toda cidade tem um reservatório de água, né? Geralmente, nos locais mais altos, que são aquelas grandes caixas d'água que a gente vê nos pontos mais altos. Alguns têm que ir até com bomba, que é muito alto, né? E aí, os encaramentos sofrem reduções, né? Até chegar na... Aí, tem a redistribuição até chegar nas nossas casas. Na nossa casa, chega aquele caninho marrom. O da rua é... Hoje é azul, né? Parece-me que é azul. Aí, os que nós usamos são marrom nas nossas casas, né? Só que, pessoal, não acaba aí. Ela veio do manancial, foi para a estação de tratamento. Purificou essa água. Ela seguiu pela adutora. Foi para o reservatório de água. Foi para a rede de distribuição. Então, chegou ali até o registro lá, o relógio de água, tem todo um processo para se fazer a canalização dentro das nossas casas, não é? Que nem aqui, por exemplo, olha, é uma casa. Aqui, olha, chegou da rua, correto? O encaramento, ele sobe aqui, tem que ter uma caixa d'água, numa altura boa, porque dependendo da altura, o chuveiro não funciona legal, não é? Tem que... Tá tudo certinho, aí se faz os encaramentos para o chuveiro, para as torneiras, né? Para todos os locais que você precisa, para os banheiros, faz-se o encaramento das águas. E depois, também, tem que fazer um outro encaramento com o cano branco do esgoto, que é para a água que não serve mais, para ela também seguir um caminho, aí faça uma caixa de esgoto, antes de encaminhar ele para embora. Agora, correto? Essa caixa que se faz aqui, antes do término, antes do final da rua, lá, de mandar embora, é necessário, porque se há um entupimento, você já tem a caixa ali para você recorrer, para poder ajudar você a desentupir esse encaramento. Então, olha só o trabalho que dá. Aí, essa água vem tratada, vem limpa. Aí, se você não toma cuidado com a sua caixa d'água, tem que manter ela tampada, com a boia certinho, para poder não transbordar água, não ficar gastando água à toa. Fora isso, de tempos em tempos, tem que estar limpando essa caixa d'água, porque sempre um pouco de resíduo, ela vai acumular no fundo e cada vez mais, e precisa, então, fazer limpeza, limpezas periódicas. Então, dá bastante trabalho. Fora isso, nós temos que ter o uso consciente dessa água, não é, pessoal? Gastar com jeitinho, para poder, nem a conta vir alta, não é? E, fora isso, sobra água para todo mundo, não é? Porque, hoje em dia, a questão da água é uma questão a se pensar, é um problema global, não é? Bom, fora isso, nos prédios, nos edifícios, nos prédios, né? Para evitar que a pressão da água nos apartamentos dos primeiros andares seja muito alta, são instalados redutores de pressão, em geral, entre o sexto e o sétimo andares. Olha, tudo que tem que se pensar, não é? Se algum dia vocês forem engenheiros ou técnicos, tudo isso tem que se pensar, não é só sair construindo de qualquer jeito, tudo é matemática, né? Uma construção é matemática, tem que se pensar tudo muito certinho para não se ter problemas, né? Para tudo correr bem, não é? Pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui, eu vou falando um pouco por dia, né? Espero ter acrescentado algo a vocês, não é? Que esse é um ensinamento para a nossa vida, né? Esse é um ensinamento real, que nós temos que ter, todos nós temos que ter consciência. Às vezes a água sai lá da nossa torneira, a gente sai gastando que nem louco, como diz o diálogo, né? Sai gastando de qualquer jeito, não! Quantas mãos teve que trabalhar para aquela água chegar até você e você sair desperdiçando assim? Não, temos que cuidar, não é verdade? Até nosso próximo encontro!